Quais são os jogos que a internet mais se interessou em descobrir sobre, pelo menos? Pois é, o Google lançou aí, né, um retrospectiva de buscas de jogos, ou seja, ele mostrou os jogos mais buscados no mundo neste ano, em 2023, e também mostrou no Brasil. E assim, o brasileiro é bem mais lúcido nas pesquisas, pelo menos foi o que eu achei. Vamos falar aqui dos 10 jogos mais buscados, no final eu falo do Brasil, eu vou focar primeiro no global. Por que tem uns jogos aqui que surpreendem bastante, e que talvez você nunca sequer tenha ouvido falar? Então, deixa seu like, se inscreva no canal, clica aí na descrição para concorrer a um Playstation 5, e vamos para o vídeo. Bem, em último lugar, na décima na pesquisa, nós temos o jogo Sons of the Forest. Esse jogo, ele vem do mesmo jogo do The Forest, que é um jogo de sobrevivência numa ilha e tal. Eu não cheguei a jogar o Sons of the Forest, mas eu sei que ele é um jogo bem popular. Só não imaginava que ele era o popular o suficiente para ficar no top 10 pesquisas globais. Isso daí, realmente me impressionou, galera. Mas foi um jogo que ele lançou esse ano, né? E quando ele lançou, ele teve quase meio milhão de pessoas no pico simultâneo. Um número bem expressivo, claro. Eu acredito que foi um dos jogos mais jogados do ano na Steam, talvez, né? Mas sim, foi um jogo que chamou bastante atenção de sobrevivência aí, que tem muita gente que curte pra caramba. Bem ali, curioso. Em novo lugar, nós temos o Atomic Heart. Mano, eu jamais imaginaria se fosse uma prova de múltipla escolha que Atomic Heart seria um dos mais buscados do ano. Eu sei que ele teve um pouquinho de hype e tal antes dele lançar. Depois que ele lançou, ele ficou esquecidinho bem rápido. Mas ele foi muito pesquisado. Eu não sei exatamente o porquê. Se foi porque, realmente, lá fora ele caiu no gosto da galera. Eu fui até chegar a filtrar. Você pode filtrar pro país. Eu vi que nos Estados Unidos ele tá em sétimo. Ou seja, ele foi mais pesquisado ainda nos Estados Unidos. Enfim. Mas o jogo foi muito bem pesquisado aí. É um joguinho legalzinho, né? Não é nada demais. Mas eu realmente não esperava ver o Atomic Heart aqui. Nós temos o Diablo 4. Um jogo que meio que dispensa comentários ali. Tá? Um jogo que tem um público muito grande. Né? Ele vai e volta, né? Porque você tem o Diablo 4 sendo pesquisado no lançamento. Aí depois a galera pesquisa o Diablo 4 quando chega às expansões. Nós estamos, acho que, na Season 2 agora. Então a galera pesquisa realmente bastante sobre o Diablo 4. Outro jogo que nós temos aqui que muitos não ouviram falar é o Suica Game. É um jogo online ali, navegador mesmo. Que você tem que ir combinando as bolinhas ali. Eu fui jogar pra testar esse jogo. Quando eu fui ver tinha passado quase uma hora que eu tava jogando essa bagaça. Eu falei, não, chega. E fechei o jogo. Mas basicamente é isso. É um jogo ali só você ficar combinando as bolinhas. Aqueles jogos que realmente te prende por um tempinho ali depois que você tá jogando. É engraçado, né? Em sexto lugar nós temos Baldur's Gate 3. Pois é, o jogo do ano fica na posição de sexto lugar nas pesquisas mundiais. E acredito que, né? Ele deve ter aumentado um pouquinho aí nesses dias por causa do The Game Awards, provavelmente. Mas, interessante de ver, né? Eu achava que o Baldur's Gate poderia, por exemplo, ficar mais acima. É uma surpresa atrás de surpresa isso aqui. E acima de Baldur's Gate 3 nós temos o Starfield. Pois é, o Starfield chamou muita atenção. Afinal de contas, era um título bem importante da Microsoft esse ano. O título mais importante da Microsoft, talvez aí, né? Nos últimos anos mesmo da empresa. E o Starfield foi muito falado, né? Tanto positivamente, tanto negativamente. Dividiu parte do público ali, enfim. Mas o Starfield ficou realmente sendo muito comentado o game aí. E não me surpreende tanto ele tá nessas pesquisas aí, tá? Em seguida, nós temos o Battleground Mobile India. Basicamente, é o PUBG que foi lançado pro público indiano. E bem, a India é um país pequenininho, né? Tem pouquinhos habitantes esse país. Então, massa aí. Simplesmente foi a responsável pro jogo conseguir entrar no top 4. Olha que maravilhoso. E no top 3, nós temos o jogo Connections. É um jogo criado pelo New York Times. É um jogo exclusivo ali pra americano jogar. Mas que faz bastante sucesso. Porque é um joguinho de navegador que você tem que combinar as palavras. Então, o jogo te dá, tipo, uma palavra. Que você tem que achar as combinações. Então, você tem ali brócolis. Aí, você tem que achar coisas que combinem com brócolis. Tipo, verde. Enfim. Já viu aqueles joguinhos que você tem que... Há umas chances ali, né? Tem jogos ali que você tem que descobrir qual é a palavra do dia. É mais ou menos essa pegada aí. Né? Você tem que conseguir fazer. Tem fácil, médio e difícil. E é um jogo muito simples e tranquilo de jogar. Então, qualquer um que abre um celular ou navegador consegue acessá-lo. Por isso, ele deve ter essa pesquisa tão alta. Em segundo lugar, nós temos The Last of Us. E bem, aqui eu não sei se dá pra o Google filtrar se essas pesquisas foram feitas pra achar páginas do jogo. Eu acredito que não. Então, ali eu acredito que a maior parte das pesquisas é por causa da série que saiu esse ano. Nós não tivemos um lançamento, assim, de The Last of Us esse ano, né? Mas a gente teve a série. O que, consequentemente, sim, impacta no jogo. É claro, né? A galera assiste a série e vai procurar o jogo. Mas eu acredito que o top das buscas foi justamente por culpa da série, né? Em primeiríssimo lugar, nós temos Hogwarts Legacy. Pois é, também não é um jogo que eu me surpreendo tanto, não. Confesso pra vocês. Um jogo que foi pesquisado porque é um jogo do universo de Harry Potter que tem muita gente que gosta ao redor do mundo. Muita gente mesmo, né? Um jogo extremamente popular aí. E, né? É um jogo aí que também ficou cercado de algumas controvércias. Pois é. Então, né? Acredito que teve muita gente que buscou pra entender melhor. Muita gente buscou pra ver como é que era o jogo. E o jogo, de fato, vendeu muito, né? Foi um jogo que foi um sucesso comercial aí absurdo. Então, foram pesquisas e pesquisas de vários os lados aí. Então, eu não ali duvidaria que esse jogo entraria em primeiro lugar. Mas, bem, vamos para as pesquisas dos jogos mais procurados agora no Brasil. E, cara, o Brasil é um país muito, ali, lúcido, né? A galera tem bom gosto de pesquisa no mundo dos jogos. Eu poderia dizer aqui no Brasil que eu fiquei bem impressionado também, assim. Nada de surpresa muito absurda, mas vamos lá. Em décimo lugar no Brasil temos o Atomic Heart. Sim, ele pegou uma posição aqui no Brasil. Também foi bastante pesquisado pra cá. Em nono lugar nós temos o Street Fighter VI, um jogo de luta. E, em cima do Street Fighter VI, que é um jogo de luta, nós temos o Mortal Kombat 1. Pois é, o Mortal Kombat 1 foi bastante pesquisado aqui no Brasil. O brasileiro realmente gosta de jogos nesse estilo, jogos de luta. Então, nós temos os dois maiores jogos de luta esse ano sendo bem pesquisados aqui pro Brasil. Em sétimo lugar nós temos o Final Fantasy XVI. Pois é, o título de Final Fantasy entrou na lista do Brasil e ficou esquecido na lista global. E ele ficou numa posição bem legal, que foi de sete ali. É um novo jogo da franquia Final Fantasy, que abordou ali um jogo mais de action, etc. Foi um jogo bem comentado, principalmente na época do lançamento. Em sexto lugar nós temos Zelda's Tears of the Kingdom. Né, dispensa comentários. Um dos maiores jogos, um dos maiores lançamentos do ano no mundo. Curiosamente ele não ficou no ranking global, o que me surpreende um pouco. Mas a gente encontra aí o Tears of the Kingdom, aí na sexta colocação de jogos mais buscados no Brasil. Em quinto lugar nós temos o Starfield. Aqui também o jogo foi bem pesquisado. Teve bastante gente procurando sobre ele. Principalmente um país que usa muito do Game Pass. Com certeza, né? Parte da pesquisa foi por causa disso. Da galera querendo saber mais. E também das polêmicasinhas que teve, né? Diablo 4, também bastante gente pesquisou. Diablo é bem popular aqui no Brasil. E teve muita gente ali interessada no game. E em terceiro lugar, no top 3, Resident Evil 4. Excelente ali. Pesquisa, o fã brasileiro tem bom gosto para jogos, né? Se for ver os jogos, não tem um jogo muito ruim nessas pesquisas. A galera se interessou por bons jogos. E aí nós temos Resident Evil 4 aparecendo na terceira colocação. Um dos maiores jogos desse ano, sem sombra de dúvida. Um remake muito bem feito. Muito legal ver ele aparecendo aqui no Brasil. Em segundo lugar, nós temos Baldur's Gate 3. E aqui a gente tem o país que pesquisou mais Baldur's Gate que o mundo, né? Que até o próprio Estados Unidos, por exemplo. Então, a gente tem uma ótima posição de Baldur's Gate 3. Sendo o segundo jogo mais pesquisado. É um jogo que foi muito, muito comentado por aqui. Por causa que ele quebrou bolhas. Furou ali. Expectativas. Obviamente, foi um jogo que foi procurado. E foi muito comentado dentro do Brasil mesmo. Mesmo sendo um jogo de nicho. Em primeiro lugar, nós também temos o Hogwarts Legacy. Que pra cá também tem uma série gigante de fãs. Teve discussões sobre esse assunto. Em relação ao que aconteceu com o autor e tal. Então, as polêmicas, pesquisas e fãs contribuíram também pro jogo aparecer aí no top 10. E basicamente, esses são os 10 jogos mais procurados no Brasil e no mundo. E aí, vocês esperavam esses jogos aí? Deixa aqui nos comentários. Eu fico por aqui. Um beijo, um abraço. Um beijo, um bom, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.